A reivindicação de providências por parte da Prefeitura em relação aos constantes alagamentos em ruas do Parque Pinheiro Machado, na região oeste da cidade, esteve na pauta da reunião da Comissão de Políticas Públicas da Câmara, realizada na terça-feira, dia 9. Os integrantes da comissão convocaram o secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos, engenheiro Francisco Severo, que ouviu as queixas de uma comissão de moradores e esclareceu as medidas que o Executivo vem adotando para solucionar a questão. Apesar das obras em andamento, a comunidade tinha dúvidas se a bitola da tubulação utilizada seria capaz de dar vazão às águas das chuvas, A quantidade de bocas de lobo a serem instaladas era outro questionamento dos moradores. É a terceira vez que eu me reúno com a comunidade para explicar o projeto, explicar o que foi planejado para ali e vamos terminar com os constantes alagamentos que já são históricos lá no Parque Pinheiro Machado. Nós agradecemos a oportunidade que tivemos de expor nossos problemas e, pelo que o nosso engenheiro comentou, esse problema será resolvido. Tanto é que ele disse que se não for resolvido como o projeto foi implantado, ele está prontamente a modificar, a colocar a boca de lobo, o que precisasse ser feito. E nós temos que confiar no trabalho dele, porque é um engenheiro e jamais colocaria seu nome em risco. Essa demanda é muito antiga, é uma demanda que a comunidade vem há anos sofrendo, mais de 30 anos. E agora, então, a gente, como presidente da comissão em exercício aqui, conversamos com os moradores, conversamos com os vereadores e também com o engenheiro Severo, que é o que está coordenando a obra lá nesse sentido. Eu acho que saímos com uma notícia boa, que o engenheiro Severo garantiu que vai colocar mais duas bocas de lobos e as duas redes, a de 80 milímetros na rua Piauí e a outra que está desobstruída na rua Maranhão, ela vai ser desobstruída, então a comunidade vai ficar beneficiada e a gente vai ver, vai questionar, vai fiscalizar para que realmente a obra do local esteja boa e apta para que não haja mais alegamento naquela região da cidade. Tanto o vereador Adelar Vargas quanto o secretário Francisco Severo também falaram sobre outra preocupação com o sistema de esgotos pluviais. Sobretudo nas regiões mais baixas da cidade, os episódios de alagamento têm sido cada vez maiores e mais frequentes. A preocupação aumenta diante da perspectiva de um inverno com chuvas acima da média. É uma determinação do prefeito Jorge Poçobon e estamos trabalhando num novo registro de preço que vai possibilitarmos a contratação de serviços para execução de galerias em concreto armado, de tubulação, para executarmos uma macro drenagem no município, visando atender todos os pontos de alagamento que temos na cidade e que já são históricos. Tem mais de 246 pontos de alagamento na cidade, principalmente aqui na Juca Monteiro, que é um lugar onde mais de 40 famílias, sempre quando chove, são alagadas, que ali a gente está brigando juntamente com o Executivo, juntamente com o Exército, também uma parceria com o Exército, para que resolva aquele problema. Nós temos o pessoal ali de Camobi, da rua Adelmo Gai, tem o pessoal também lá na Vila Lourense, que hoje o DENIT está fazendo a recuperação na parte da BR e nós temos um problema sério ali, nós estamos conversando junto com o nosso vice-prefeito Sérgio Sequin, porque agora tem uma verba do planejamento da Corsan, que ela vai depositar 24 milhões na conta do Executivo Municipal. Tem muitos locais da cidade de Santa Maria que tem esse problema, aqui na Vila Joca e Clube, na Rua Lavros do Sul, quando chove deságua toda a água da Alta da Boa Vista, da Vila Prado, da Caramelo, e passa dentro da sangra do quartel até o Cadena. Então estão várias localidades, também na Vila Lídio, quando chove, a gente já apresentou o projeto para o vice-prefeito, na questão do saneamento dessas águas para ter um destino correto. Legenda Adriana Zanotto